Então, eu chamo ao palco Wagner Tiso, Márcio Borges, Lô Borges e Chico Pinheiro. Sejam muito bem-vindos. Na vontade. O Chico aqui no meio. Chico. Obrigada, gente. Fiquem à vontade. Estou aqui cercado de Borges. De um lado Borges e do outro Tiso olhando ali. Boa tarde. Boa noite. Boa tarde ainda. Se é que é possível essas tardes serem boas nesses tempos em que andamos vivendo na América Latina. As tardes, eu não sei, mas nós somos bons. Acho que o Osato falou que não é um clube, é um movimento. Eu acho que o Clube da Esquina, se vocês me permitem, não é nem um movimento, nem um clube. É um trem. É mais um trem. É um trem. Trem bom demais da conta. É um trem de Minas. É um trem. E, antes de mais nada, eu pediria... Acho que tem umas fotos aí, não é? Para a gente... Se alguém quiser comentar, começar... Não, a gente tem que olhar ali. Olha lá. Se alguém lembrar quando foi tirada a foto... Essa foto é um especial para a TV Bandeirantes, no começo dos anos 70. Está a galera toda, tem todos os letristas, os músicos. Eu estou ali tocando piano. E um dia... Um dia, eu vi um especial sobre o Bituca, me levaram a uma ilha de edição, e eu vi essa imagem acontecendo ao vivo. Na verdade, eu estou fazendo aquele pianinho do girassol. E o pessoal está olhando. Essa foto é a foto do girassol num programa da TV Bandeirantes, em 1973. Aqui, deixa eu falar. Vamos identificar ali a galera. Atrás do prato tem o Nenê Batera, Wagner Tiso ao piano, atrás do Wagner Tiso, Novelli, na frente do Wagner Tiso, Lou Borges, imediatamente atrás dele, Beto Guedes e Nelson Ângelo, sentados no banco. Ronaldo Bastos, este locutor que vos fala, Fernando Branche, e o nosso Milton Bituca Nascimento. Mas você está enxergando muito bem. Olhando ali, estou vendo sombras. Opa, nossa mãe. Aqui, olha. Te empresto. Pode ir passando as fotos, então. Vamos lá. Eu estou presente com o Bituca. Gravação no estúdio da Odeon. Quando a Odeon ainda não era em Botafogo, era no centro do Rio. Na gravação da Esquina, eu estou com a minha discreta calça de hippie. Aquelas estradas coloridas, bocas de cima. Estradas coloridas, no meu violão de 12, e o Bituca com o violão na mão, em pé, nos estudos da Odeon, em 72 também. Ah, essa é genial. Essa é em Diamantina, não é? Essa é em Diamantina. O saudoso presidente Juscelino Kubitschek. Essa foto é o seguinte. A revista O Cruzeiro nos convidou para ir fazer uma reportagem em Diamantina. O título da reportagem era Os Beatles Brasileiros. Olha lá a cara de Bituca que a gente tem. O Bituca, então, é o próprio Bituca. Os Beatles Brasileiros. E a revista Manchete estava levando o JK, ex-presidente, para fazer uma matéria do JK na terra dele. As duas combis chegaram praticamente juntas. Aí os repórteres tiveram essa ideia. Vamos fazer uma foto, juntar o Clube da Esquina com o JK, aí deu nisso aí. Isso foi pouco antes, poucos anos antes da morte de Juscelino. Agora reparem mesmo ali a minha intimidade com as duas mãos no ombro do homem lá, montado em cima dele. Ali está... Ali sou eu. O Lô na ponta, não é, Lô? Fernando Branche. Fernando Branche com essa cabeleira grande. Nonô. Atrás do Juscelino. Juscelino, também conhecido como Nonô. E Márcio Borges com total intimidade em cima do... De Nonô. É você aí. Eu montei no Nonô. Nonô ficava me olhando assim. E Bituca com o violão na mão e separava o violão naqueles momentos. Aí nessa hora teve uma coisa muito engraçada também, que aí ele falou assim, toca uma música aí para a gente, o próprio JK falou, toca uma música para a gente. E o Bituca então mandou o Beco do Mota. O Beco do Mota, para quem não conhece, era a zona do prostíbulo de Diamantina. Era onde ficavam as prostitutas. Ficavam bem atrás da Igreja Matriz. Terminava a Igreja Matriz, você já saia dentro da zona. Procissão deserta, deserta. Aí o arcebispo... Nas portas da arquidiocese... O Dom Sigô. O Dom Geraldo em Proença. Aí ele fechou a zona, que era o Beco do Mota. Aí o Fernando e o Bituca fizeram uma música em homenagem ao Dom Sigô. Claro que não, não é? Diamantina é o Beco do Mota. Minas é o Beco do Mota. Brasil é o Beco do Mota. Viva o meu país. Brasil é uma zona até hoje. Falava profissão deserta, deserta. Homens e mulheres na noite. Desse meu país. Desse meu país e continua. E aí, quando terminamos de cantar, o Juscelino sabia onde punha a cara. As zonas da minha cidade... Vocês são de morte. Vocês são de morte. Você lembra? Vocês são de morte. Ele morrendo de vergonha. Eu lembro do Juscelino falando também o seguinte. Você pode tocar qualquer música, menos o Peixe Vivo, que essa eu não aguento mais. Foi. Foi. Ele mandou essa. Vamos tocar. Toca aí. Bora lá. Backstage. Lu Borges e Betty Gadsden. Dois Beatles aí. Eu, com a minha guitarra, Fender, Stratocaster. Beto Guedes, com baixo, Hickenbacker. A gente, no Teatro Francisco Nunes, em Belo Horizonte. No Parque Municipal. No Parque Municipal. Na passagem de som de um show meu, talvez tenha sido o meu primeiro show, que foi o show do Via Láctea. É interessante isso aí, porque essa dupla fez sucesso na versão feminina. Eles fizeram a música para concorrer no festival. Lá na Secretaria de Saúde. É o primeiro e último FEC. O que é FEC? Festival Estudantil da Canção. Da Canção. E essa música foi classificada, não é? Essa música foi classificada entre as melhores. Acho que foi em terceiro lugar, não foi? Ou ganhou? Não, foi mais para trás. Ah, é, foi mais para trás. Isso era na apresentação inicial. A apresentadora era uma atriz que faleceu até não tem muito tempo, a Lady Francisco. Nossa querida. Agora, você vê, ela é Lady Francisco. Quer dizer, é Lady com o nome de masculino. Agora, sabe como é que ela apresentou os dois? O Bento Lula. Que é classificada essa música? A música se chama Equatorial. Ela falou, a música é Equatoril. Dá até uma rima legal. Aí, como é que ela chamou a dupla? Ela falou, agora com vocês, Lu Borges e Bete Guedes. As pessoas estavam esperando entrar duas gatinhas. Aí entraram dois marmanjos. Dois marmanjos cabeludos. Aí a galera quase chorou de que eu desentraram. Lu Borges e Bete Guedes vão cantar Equatoril. Esperando duas gatinhas. Está aqui, pariu. Lu Borges e Bete Guedes, Equatoril. E aí teve uma história também. À tarde, só foi à noite. Teve uma história, à tarde, na passagem de som, que o Nelson Ângelo, nosso querido Nelson Ângelo, tinha feito um arranjo para a orquestra. E tinha feito um arranjo na onda do Rogério Duprá. Ele tinha feito uma onda meio pirada, assim, meio Jorge Marti, Duprá. Ele fez um arranjo muito louco. E o arranjo, tinha um determinado momento do arranjo que tinha oito compassos escritos para a orquestra. Kelk Chose. Qualquer coisa. Kelk Chose, qualquer coisa. Aí a orquestra era do Conservatório Mineiro de Música. Os músicos eram tão conservadores que, na hora que chegou o Kelk Chose, aí ele falou assim, é qualquer coisa, vocês podem tocar qualquer coisa, oito compassos. Aí o pessoal, qualquer coisa, nós não tocamos. Tem que estar escrito. Qualquer coisa, nós não tocamos. Aí Lu Borges e Betty Guedes foram entregas às feras sem a orquestra. A orquestra recusou a ensaiar com a gente. Na hora que eles se depararam com o Kelk Chose, oito compassos, eles não tocaram, se recusaram a tocar. E nessa noite nasceu o seu pai, não foi? Nessa noite nasceu o meu pai. A letra é sua, não é? É a noite em mim. Não é? A letra é dele. É a linha entre mim. Nessa noite equatorial eu vou sair. Eu vou sair outra vez. Onde morre a trilha do meu silêncio vou te buscar. Aliás, uma característica do Lou cantando, que eu adoro isso, né? Esse U. É coisa, né? Meu silêncio. Tem várias coisas que ele canta, inclusive música dele com o Samuel Rosa. Tem U. O Samuel também pegou U. Isso é coisa de primeiro, sabia? Esse U é de Nossa Senhora, né? Porque lá em Minas acontece essa coisa, a gente fala, todo mundo é devoto, todo mundo é mariano, né? Então o mineiro fala assim, nossa. Depois começa assim, NU. Nossa Senhora é abreviado. Porque o mineiro não vai ficar caçando muitas letras para falar uma coisa, né? Então fala NU. Nó. André é Nó. Depois NU. Então nasceu o meu pai. É isso aí. Pode tocar. É só que vão levar o tempo todo, mas a gente vai curtindo. E esse aí é onde? Bom, sou eu agora. Ah, o Godofredo Guedes. Aniversário de Beto Guedes na casa dele. Ah, o pai do Beto Guedes. Grande compositor, grande pintor. Olha o Chechê ali, o Godofredo Guedes. Essa foto eu não conhecia, não. Não, Paulinho? Não, ali tem Tavim Moura, Godofredo Guedes. E atrás ali, eu não sei. Galcó, não sei não. Essa foto é inédita para mim. Essa eu nunca tinha visto. Foi no aniversário do Beto Guedes, eu lembro desse dia. Aí. Gente, o Wagner tem que falar alguma coisa. Não, mas para vocês ali, olha. Uma hora chega. Ali eu tocando violão em algum show. Eu tocando violão em algum show. Pode ir em frente. Vamos embora. Toca. Cinco voador? Uai, e essa lotação aí? Essa lotação aí é louca, hein, cara? Locação. É para aquele festival? Olha, aqui é de três portas. Essa foto é do Café. Essa foto foi tirada no Rio de Janeiro? Ou foi em Santa Tereza, Belo Horizonte? Hein, Lô? Hein? Essa foto. Não sei, cara. Eu sei que... Eu sei que eu sou o primeiro... Eu também não sei. Eu sei que eu sou o primeiro maconheiro da frente. Primeiro maconheiro da frente sou eu mesmo com o olho vidrado. E o segundo maconheiro de trás, quase dormindo, sou eu. E quem que é o cobrador ali, o trocador de verde? Toninho Horta e Bauzinho. É, Toninho Horta. Bauzinho era um amigo nosso do bairro. Esse cobrador era divertido. Isso era muito divertido. Ali tem o Nelsinho Ângelo sentado do lado da Duca, que era minha mulher, mãe dos meus filhos. Tem o Bituca lá de Boné, claro. Bituca do lado do Ié. E ali atrás, Novelli atrás de mim, olha lá. Aquele de óculos ali olhando para o lado assim, Novelli atrás de mim. E o resto eu não faço nem ideia. Gente, muito bom isso. Vai tocar. Loi Beto. Loi Beto. Vamos em frente, vamos em frente. Loi Beto. Toca para frente. Essa é em Mar Azul. Depois nós vamos falar por que esse negócio de Loi Beto. Olha a calça do bicho. É. Loi Beto. Que cantou uma canção comigo. A gente estava em uma sala de mixagem. Está vendo que a gente está olhando para uma mesa de som. A gente está ouvindo uma música que a gente tinha acabado de gravar. Nariola. Foi Nariola. Foi até o Mazola. Esse é o Manuel Audaz? Esse é o Manuel Audaz. Esse é o Jeep, não é? Oh, o Jeep. Toninho pilotando o Jeep, dirigindo o Jeep. E todos nós irresponsavelmente sendo conduzidos por esse maluco. Agora é uma superlotação o Jeep. Isso é onde? Essa foto foi onde? Cercanias ali de Belo Horizonte. A saída para o Chefão Nova Lima. Parece que é ali. Ah, isso aí é a família, não é? Minha família com o Pet. Meu Salomão, Dona Maricota. O Lou. Tavinho Bretas, Solange. Tavinho Bretas e o Pet. E o Pet Messini. O Pet Messini chegou lá em casa e a mamãe me contou o caso. Ali é Solange, sua irmã, não é? Solange. Esse dia, chegou o Pet lá em casa, não é? Aí a mamãe chegou assim para o Nico. Falou assim, ô Nico, tem um rapaz cabeludo lá fora, um tal de Pet, querendo falar com vocês. Eu não faço nem ideia. Aí o Lou, o Nico foi lá fora. Porra, amanhã é o Pet Messini. Um tal de Pet. O Pet fugia dos Estados Unidos para viver as músicas de... Ele ia lá para Santa Teresa. Para ver Santa Teresa, ouvir vocês, ouvir o Turinho Horta, que ele era de estrada no Turinho Horta. E o Lyle Mace também foi lá. Pois é, eu estava uma vez com o Milton, a gente fazendo show, eu trabalhava na produção dele. Ah, esses meninos todos aí, tudo irmão. E falaram, tem um cara aí querendo dar uma canja no show. Eu falei, quem? É um tal de Pet. Eu falei, não pode mandar ele entrar. Isso em Paris, você imagina. O Pet foi dar uma canja. Pois é, ele virou o tal de Pet. Essa turma aí são os irmãos Borges. São dez irmãos, não é? No caso, são só dois, quatro, seis, sete. Aí eu sei, eu sei contar. Mas eram dez, não é? É, onze. Onze. Doze comitores. Eram, não, são. É, são. É, dois comitores. Todos vivos. Isso aí é o Digital Music Experience. O outro é o Salomão, se vocês não conhecem o Lô. O Lô se chama Salomão, que é o nome do pai, não é? O nome do meu pai. Seu Salomão Borges, que era jornalista em Belo Horizonte, grande jornalista. Grande jornalista, grande ser humano. Maravilhoso. Acabou? Acho que agora acabou, não é? Agora podemos conversar, não é? Bom, então... Wagner, você chegou a sua hora. Me falaram que tinha uma sessão de fotos. Eu falei, a melhor coisa para começar é você começar. Igual a gente chega na casa. Em Minas Gerais, tem umas coisas tão gozadas. Não sei se em Três Pontas tinha isso. Minha mãe é lá de Dores no Daiá, não é? Era muito comum você chegar na casa, a pessoa recebia, botar você na sala de visita. Tinha aqui, é sofá e tal. Tinha uma mesinha de cinto, uma coisa assim. A pessoa botava ali uma bandeja, enchia de fotografia, cartão postal, fotografia da família. Isso era muito legal. Enquanto você ficava ali esperando o café chegar, ficava pegando fotografia. E o que é? É ótimo. Vocês já viram isso no interior? Lá em Belo Horizonte, acho que não, não é? Hoje é o celular substituído. Hoje é o celular, pois é. Mas era bom você pegar as fotos, mostrar. E as pessoas, eu me lembro que as pessoas recebiam cartão postal até de outros países, gente que estava viajando, deixava assim na mesa para todo mundo ver. Chique, não é? Então, eu falei, melhor a gente começar isso aqui mineiramente, e a gente mostrando as fotos e botando na mesa. Nessa época aí, nessa época que vocês viram aí, eu estava desbravando o Rio de Janeiro. Então, eu estava pouco em Belo Horizonte. A gente veio mais a se encontrar nas gravações. Pois é, eu queria começar falando disso, porque é a coisa mais engraçada, não é? Eu formei o grupo, só imaginário, gente que participou depois, como Luiz Alves, Robertinho Silva. O Wagner é de Três Pontas. Três Pontas, Minas Gerais. Onde despontou o Bituca, o Milton, que nasceu no Rio de Janeiro. É um mineiro que nasceu no Rio. Ele é um falso Três Pontas, eu sou legítimo. Mas, escuta aqui, vocês se conheceram com que idade? Eu tinha oito anos, ele devia ter uns onze. Porque a gente morava praticamente um em frente ao outro. Em Três Pontas. Ele ficava na varanda dele lá, se exibindo, ele botava uma... Ele tocava sanfona, não é? Mas ele tocava uma gaita de boca no joelho e por baixo a sanfoninha. Então, tocava as duas coisas ao mesmo tempo. Eu achava aquilo ali um negócio impressionante. Mas, todo dia, eu passava ali e via ele assim. Aí, ele banava a mão, ele olhava só de canto de olho. Depois, o nosso amigo Dida, o Dida cantava no Clube Operário comigo. Eu já tinha onze anos e tocava no Clube Operário. O Dida não é o que foi morar em Santos depois? Foi morar em Santos, ficou amigo do Pelé. É, eu sei. Eu conheci o Dida. E eu e o Bituca são os padrinhos de casamento, eu digo. Nós vamos para Santos, é. Então, o Dida... Tinha ensaio de um conjunto do Bituca chamado Luar de Prata. E o Dida me levou. Levou, falou, leva a sanfona, eu vou te apresentar. Lá em Três Pontos. Eu vou te apresentar o Bituca. Aí, eu peguei a sanfona, botei no ombro, fomos lá para a casa do pessoal lá, perto lá do... Onde é que come peixe traíra, sem espinho. E aí, começamos a tocar, não é? Ali. Aí, eles cantando, eu peguei a sanfona, acompanhei eles, Bituca de violãozinho. E não me lembro de a gente ter parado de tocar. Até hoje. Pois é. Aí, só uma coisa. Não pararam mais. Em Três Pontas, você continuou. Os pais do... O pai do Milton... Seu Zino e Dona Lina. É. O Seu Zino era colega de banco do meu pai. O meu pai era contador e ele era gerente... E ele era farmacêutico também, não é? Não, ele era rádio amador e professor de economia. Como é que chama aquele negócio de... Contabilidade. Contabilidade. Ele era professor de... E o Bituca, inclusive, formou em contabilidade lá. Lá em Três Pontas, na escola do Seu Zino. Pois é. O Bituca trabalhou em rádio lá também, não é? O Milton trabalhou em rádio também. Porque o Seu Zino era diretor da Rádio Clube Três Pontas. Você sabe o prefixo? Rádio Clube Três Pontas. É ZYV36, Rádio Clube Três Pontas. Ah, guarda a memória. Aí, o Seu Zino botou o Bituca para ser locutor. Foi aí que a gente começou a ouvir boleros e tal. Boleros, samba canções, titumádia, coisa maravilhosa. Para aquela época era maravilhoso. E Bituca virou crône, não é? Virou crône já em Três Pontas, no Automóvel Clube. Eu fui para Alfenas estudar no Científico. Não tinha no... Em Três Pontas não existia isso. E arrecadei o Bituca. Levei o Bituca para Alfenas. Ele foi o cantor do nosso grupo, chamado W's Boys. Por que W's Boys? Wagner? É porque a família do Coquinho, que tocava saxofone, todos os filhos dele tinham o nome de W. Wesley, Vanderlei, Wayne. Muito melhor que a dupla sertaneja. É um monte de uma vez. Mas aí o Bituca era o crône. O Bituca era o crône e botamos no cartaz... O nome dele? Botamos no cartaz assim, o Wilton. Wilton. Wilton na cimenta. Aí, ele vetou. Ele vetou. Não, não aceito. Meu nome vai ter que ser Milton Wheeler. Aí, pronto. Milton Wheeler. Aí, numa dessas, ele foi trabalhar no escritório desse negócio aí que eu te falo agora, de economia, não é? Lá em Beruna, Afonso Penha. De contabilidade. De contabilidade. Aí, ele voltou e falou... Na Avenida Amazônia. Ele falou, Wagner, temos que ir para Belo Horizonte, que tem um pessoal lá que toca uma coisa de jazz, chama jazz o negócio que eles tocam, você precisa ver isso. Aí, eu fui com o Bituca para Belo Horizonte. Ah, você foi com ele? Fui e ficamos lá. Ele ficou um tempo... Morava onde lá? A gente morava em vários lugares, não é? Onde dava para morar? Até um tempo. Depois que eu fui para o Rio, ele passou a viver com vocês, não é? Pois é. Aí, o seguinte. Enquanto... Eu fui para o Rio. O Milton foi para BH. Lá ele tocava baixo, não é? Ele aprendeu a tocar contrabaixo no grupo que nós tivemos com o mais velho dos bordes, o Marilton. O Marilton. É, a gente se conheceu num lugar que chamava Birimbau, a boate. Eu tocava Nivaldo Ornella, Zéu Vilela, um monte de gente. Paulinho Horta, o irmão do Toninho. Célio Balô, não é? É. O Balô, não é depois? Aí, o Bituca mesmo teve uma ideia. A onda é trio. Falei, mas como é que vai ser? Piano, violão e bateria? Não dá. Aí, ele arranjou um baixo, não sei de quem. Treinou. Do Ildeu. Do Ildeu, não é? Do Ildeu, Ildeu, que impressou aquele baixo. Ele treinou, treinou e virou um belo baixista, sabia? E cantava também. Não, era só jazz, não é? Não, jazz, moça nova. Ele cantava. Ele cantava poça nova também. Ele tinha um negócio que ele fazia com muita facilidade. Ele fazia as frases no baixo e cantava junto. Isso que é... Era interessante isso, não é? Bom, isso aí nos anos... Ele lembra de uma coisa que ele fazia. Está vendo? Ele lembra também. Olha, é muito legal isso. Claro, não é vocês que fizeram. Porque é o seguinte, enquanto o Wagner e o Milton vinham de Três Pontas para Belo Horizonte, chegavam em Belo Horizonte, em Belo Horizonte, essa família Borges já dava nó em pingo d'água, porque o povo da casa todo toca, todo mundo tem alguma coisa com música, todos. Ela é casa... É uma puta casa musical, não é? E moravam no Levi, é difícil o Levi, onde morava a minha tia. Isso. E aí eu estava sempre no Levi, fiquei conhecendo assim, não é? Aí começaram a encontrar, um pouco mais distante dessa casa, morava Bete Guedes, não é? O Beto. Porque, assim, a turma de Três Pontas, essa turma de BH, e o Beto vem de Montes Claros, norte de Minas, com forte influência baiana, nordestina, não é? A região dele. E filho de um grande músico, que é o Godofredo Guedes, não é? Músico e pintor, não é? E doura também. Lindos quadros. Então, esse pessoal vai se juntando em Belo Horizonte, e aí que eu falei que o Clube da Esquerda não é nem um clube, O Clube do Levi. O Clube do Levi e depois o Clube da Esquerda. O primeiro era o Clube do Levi. Isso eu me lembro, que é um trem da época, não é? O movimento é um trem. Porque a gente... É o seguinte, a gente saía à noite, as pessoas, tanto os que praticavam música como outros, como a minha turma, por exemplo, no bairro da Floresta e depois na Serra, você chegava da escola à tarde, do trabalho, largava as coisas em casa, ia para uma esquina, sentava no muro, e ficava a turma fumando, batendo papo, jogando conversa fora. Não é isso que ia acontecer? É verdade. Essa coisa de encontrar na esquina e ficar é uma coisa bem típica da juventude mineira. Fica conversando ali, olhava, fofocava, contava da vida alheia, falava das meninas. Você viu fulana, está assim, está namorando. Ih, fulano não vê, porque está namorando. Já pediu, tinha que pedir para namorar. Andar de bonde. Andar de bonde. E aí, quando tinha o caso, vocês podem contar mais, quando tinha o caso de alguém que fazia música, a música era mostrada ali mesmo. Ou não? Com certeza. Ela primeiro fazia sucesso no Edifício Levi, depois... Onde eles moravam. Onde a gente morava. Porque o Bituca é o negócio do seguinte, quando ele veio atrás do Wagner, que o Wagner veio para Belo Horizonte, o Wagner sempre pulando na frente. O Wagner veio para Belo Horizonte, o Bituca veio. Depois o Wagner pulou para o Rio, e o Bituca foi atrás também. Era um pouco assim. Mas, quando o Bituca chegou em Belo Horizonte, ele chegou para morar no Edifício Levi, onde morava a tia do Wagner. É o Edifício do Sepra, a cidade. É, porque lá tinha uma pensão, era uma pensão clandestina, a pensão da dona bem-vinda. Dona bem-vinda. A dona Odete era a mãe do Carlinhos, que era a pensão. Porque a dona bem-vinda, ela dava quarto, não sei o quê, mas não tinha comida. Então, o pessoal morava na pensão da dona bem-vinda e ia comer na pensão da dona Odete. E quem que ia lá comer também, que você conhece? Ei? Quem que você conhece que ia lá comer? Tua amiga? Ah, sim. Uma certa ex-presidente da República, que era a nossa amiga de adolescência. Ela comia na Odete também. Comia na Odete também. Na verdade, foi na pensão da dona Odete que eu fiquei conhecendo a Dilma pela primeira vez. Ela era jovem, aí ela estava lá, eu era amigo do Carlinhos, que era filho da dona Odete, estava lá, era vizinho do Edifício Levi. Então, estava lá, aí entrou aquela moça, não sei o quê, ela namorava o Galeno, me apresentou o Dixon, que era um super amigo nosso. Aí ficamos super amigos, ficamos amigos mesmo. Ela estudava no Colégio Estadual também, nós éramos colegas estadual, e aí a gente começou a participar juntos do movimento estudantil. O movimento estudantil foi acirrando cada vez mais, aí uma turma resolveu sair para a clandestinidade, resistência armada, aquelas histórias. E, nessa hora, eu fiquei para trás. Eu não fui. Foi a hora que eu, mais ou menos, me separei da Dilma, só tornei a encontrá-la, depois que ela sofreu tudo o que tinha sofrido, já a reencontrei como ministra de Minas e Energia, e ela já estava com a vida ganha, etc., não era presidente nem nada, nem candidata. Mas nós nos revimos praticamente uns 30 anos depois. Tinha trabalhado no governo do Brizola, no Rio Grande do Sul. Do Brizola, exatamente. Mas a gente era super amigo. Ela era da turma também. Ela, inclusive, tem uma memória muito melhor do que a minha. Ela falou, Marcinho, você lembra que eu sei que compunham as músicas, iam lá para o Parque Municipal mostrar para a gente, para o Dixon, não sei o quê? Então, ela foi ouvinte... O Parque Municipal, o Parque no Centro de Belo Horizonte. Ela foi ouvinte, foi a primeira ouvinte de várias músicas minhas do Bitu, que, inclusive, uma das vezes que eu contei com ela, ela falou assim, eu não me esqueço do dia que vocês me mostraram uma música que eu chorei para caramba. Eu falei, eu não lembro. Aí ela falou, não me lembro daquelas músicas, vocês não tinham tantas músicas assim, vocês tinham no máximo umas seis ou sete músicas. Ela lembrava tudo, a gente mostrava tudo para ela primeiro. Aí eu cantei assim, as sombras que eram... Não, essa não. Eu falei assim, sangue, essa não. Aí eu falei assim, como é que pode ser? Então, eu falei assim, hoje foi que... Essa aí, Vera Cruz, cara. Vera Cruz. Ela lembrava, ela ficou arrepiada, falou, Vera Cruz, eu sou a primeira ouvinte de Vera Cruz. Aí o Bituco confirmou. Claro que eu quero convidar todo mundo a... Mesmo que a gente goste, procurar ouvir outra vez, reouvir essas músicas, eu vou fazer só uma abordagem aqui que eu tinha marcado, algumas coisas. Olha que impressionante. Pensem nesses tempos sombrios e malucos que a gente tem vivido, com tanta gente doida, solta e solta, e mandando, que é mais grave. Aí você ouve assim, olha só, pensa nisso, porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos e sonhos não envelhecem, em meio a tantos gases lacrimogêneos, com calmos, calma. Márcio, Lô e Bituca. A vitória do sentimento claro, vencendo todo medo, mãos dadas pela rua, num destino de luz e amor. Vem agora, quase não há mais tempo, vem com teu passo firme, rosto de criança. contos da Lua Vaga, que o Beto gravou, Márcio e Beto. Não vou tomar muito tempo para vocês, não só porque eu quero lembrar, em alguns versos, a atualidade desse negócio todo. Não quis saber do que é novo, nunca mais. É minha cidade, aldeia morta, anel de ouro, meu amor, na beira da vida, a gente torna a se encontrar só. Há um dia, qualquer dia de calor, é sempre mais um dia de lembrar a cordilheira de sonhos que a noite apagou. Marcinho também fazendo letra aqui para a música de Bituca. os povos. O que foi feito, amigo, de tudo o que a gente sonhou, o que foi feito da vida, o que foi feito do amor. E o que foi feito, é preciso conhecer para melhor prosseguir. O que foi feito, é preciso conhecer para melhor conseguir. Outros outubros virão, outras manhãs, plenas de sol e de luz. Por que eu estou lendo essas coisas aqui? Para vocês perceberem, atualidade, ou a eternidade dessa poesia e dessa música. É um negócio importante para você saber o que fomos para a gente prosseguir e manter aberta e acesa a chama da esperança e aberta a porta do futuro. E aqui, uma letra do Bituca. Quero falar de uma coisa, de vir onde ela anda. Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto do que pensamos. Há que se cuidar da vida, há que se cuidar do mundo, tomar conta da amizade, alegria e muitos sonhos espalhados no caminho, verdes, plantas e sentimento, folhas, coração, juventude e fé. para a música do Wagner, que não é um letrista. Coração de estudante. Mas já viu como é que essa música cabe no Brasil que a gente vive hoje? Como cabe no contexto latino-americano que volta a exibir suas veias sangrantes e abertas? E aí, para lembrar um outro que já foi parceiro em alguns momentos do Clube da Esquina, enquanto os homens exercem seus podres poderes, América Latina que sempre precisará de ridículos, tiranos. Tudo isso é de uma atualidade absurda. Me permitam dizer isso? Acho que é momento de a gente resgatar isso, inclusive para fazer frente a uma musiquinha comercial de baixa qualidade que anda espalhada por aí nos meios de comunicação. Preciso resgatar esses valores, porque isso é o canto de um povo de um lugar. Então, é isso. E essa música de Minas, uma vez eu estava entrevistando o Caetano sobre a história do tropicalismo. Enquanto foi até muito engraçado, eu contei isso para o Milton, o Caetano, falei, Milton, o Caetano disse em uma entrevista que, quando eu disse em uma entrevista, que, para ele, a coisa mais forte que houve na música brasileira, que há na música brasileira, é Milton Nascimento e o Clube da Esquina. não pode e tal. Aí o Bituca só me perguntou assim, mas ele gravou isso? Falando, falei, não, depois... Já foi em off. Fez essa brincadeira. Mas o Caetano foi parceiro em alguma coisa também, de música. Foi, ele fez música com o Lô, ele fez música com o Bituca, ele fez o Paulo e o Bebeto, que é lindo. Agora, havia uma turma maior, porque naquela época um cara de 20 anos para um de 13, a diferença era brutal, não é? Então tinha uma turma assim dos velhos, que já estavam perto dos 20 anos, tinha Márcio, Bituca, Marilton, Wagner e tal, e tinha os meninos. Os meninos, eu fazia parte desses meninos. Por isso que eu fiquei meio caladinho durante o tempo aqui, quando começaram a falar de boate berimbau, você não podia entrar lá? Eu tinha 10 anos de idade e o pessoal já tinha 18, 19, 20 e entrava nas boates. Eu era louco para ir para a boate com o pessoal, mas com 10 anos de idade era impossível eu entrar na boate. Minha mãe não deixava, a polícia não deixava, ninguém deixava. E quanto mais Lou Bordes e Bete Guedes. Mas ele e Bete, porque aí eu não sei, agora é uma teoria minha nessa história, porque nessa conversa com o Caetano, estava falando dessas raízes da música mineira. O Milton traz na sua voz essa ancestralidade africana e essa coisa que a África deixou em Minas Gerais, porque você tem uma África em Minas, nas minas, na violência contra os negros, nas minas, no trabalho escravo das minas, e ele é como que resgata um tanto naquela voz, um gemido, um lamento, essa história. de outro lado daquelas igrejas de ouro preto escorre uma música religiosa, sacra. Isso é como se fossem vários riachos musicais que vão correndo. Aí chega o Wagner, não sei se estou acerto, trazendo influências latino-americanas da música, você falou dos boleros, também da música clássica, não é, Wagner? É do leste europeu, minha família era do leste europeu. Que país? E como os boleros, todos os músicos, do leste europeu geral. Turma de ciganos. É, o pessoal da minha família descia da Ucrânia, via Rio Tiza, até o Danube. Por isso que você é Tizo, do Rio Tiza. São os povos do Rio Tizo. É o Rio que nasce na Geórgia, ele nasce na Geórgia, ele nasce, tipo aquela antiga União Soviética. Desce a Belgrado, ali encontram o Danube e vão para o centro da Europa. Aí você vê uma coisa, você tem uma música, então, que vem da história dos negros, dos cantos dos negros deste país, de Minas Gerais, da música religiosa mineira, Minas tem influência religiosa danada, tremenda. As influências da música latino-americana, disso aí, da bossa nova e do jazz, que você já estava ligado nisso também, e aí entra esse aqui com o componente político, com essas letras que eu li aqui, são praticamente todas dele, com uma influência política revolucionária forte, latino-americana, e, de repente, eles batem de frente numa coisa sensacional, e aí vai sair o grande rio caudaloso do Clube da Esquina, é quando eles encontram os Beatles. Por isso que eu disse que vocês são os meus Beatles, você e Beto. Porque esses aqui estavam na vibe dos Beatles, não é? Eu estava totalmente... Eu cresci ouvindo mais música brasileira mesmo, o primeiro disso que eu tentei aprender a tocar alguma coisa, eu comecei pelo lado mais difícil, porque eu tentei aprender todo o instrumental do João Gilberto em Chega de Saudade. Eu tinha 10 anos de idade, mas aí, para salvar a minha vida, apareceram os Beatles, que eram os acordes muito mais fáceis, eram as coisas muito mais tranquilas de tocar. E o Beto Guedes dizia que eram aqueles quebeludos todos veados, não é? É, o Beto... Conta aí como é que é essa história. O primeiro momento do Beto com os Beatles foi porque eu fui assistir o A Hard Day's Night, Os Reis do E.E. E aí eu ganhei o disco do Marcinho e do Bituca. Aquele monte de retratinho dos Beatles. De retratinho dos Beatles. Aí eu levei na casa do Beto, que eu conheci o Beto através de uma patinete, era um garoto que passou com uma patinete no centro de Belo Horizonte. E aí eu abordei aquele garoto em cima da patinete que eu jamais poderia ter uma patinete daquela artesanal, tão linda. Aí, na hora que eu abordei o cara, o cara da minha idade, eu com 10 anos, o cara com 10 anos também, o cara era o Beto Guedes. Quer dizer, o destino nos colocou frente a frente através de uma patinete, que a gente acabou negociando a patinete. E ele construiu, não é? Ele costuma dizer... E o Lu passou ele para trás. Ele costuma dizer que é o seguinte, que naquela época rolavam os escambos, fazia coleção de moeda, fazia coleção de... Jogo de botão. Jogo de botão, de figurinha. Eu falei assim, pô, cara, eu queria uma patinete igual a essa para mim. Você não quer fazer um jogo comigo nessa patinete? Eu queria muito ter uma patinete igual a essa que você tem. Aí ele falou assim, pô, eu tenho facilidade de fazer uma patinete dessa, porque o meu pai tem uma oficina na Rua Bernardo Guimarães, eu até moro perto da Rua Bernardo Guimarães atualmente. Meu pai tem uma oficina que ele fica pintando e lá é marcenaria também. E aí eu tenho condição de fazer. O que você tem para me oferecer? Eu falei, eu tenho uma coleção de moedas. Aí ele falou assim, então pode ficar com a minha patinete, vou fazer outra para mim, fica com ela, me dá a coleção de moedas. Aí eu vi várias entrevistas posteriores do Beto, falando assim, o Lou nunca me pagou as moedas todas. Ele ficou me devendo moedas. Aí eu já rebati, falando em entrevista também, falei assim, um dia, bem no futuro, eu vou invadir o palco do Beto Guedes, montado numa patinete, e vou devolver a patinete para ele. Pois é, mas aí eu quero saber o negócio do disco dos Beatles, que você é bem na frente. Ah, o negócio do disco dos Beatles, aí... O filme, ele não tinha grana para ir, o filme, ele não tinha assistido. E a gente é da mesma idade. Aí eu levei o disco na casa dele, que a gente era muito amigo já, por causa da história da patinete. Mas ele estava sem dinheiro para ver o filme. Na hora que ele viu a capa, na época não existia cabeludos no mundo. No mundo não existia cabeludos. Na hora que ele olhou a capa, ele falou assim, esses cabeludos são viados. Tudo viado. Tudo viado. Esses cabeludos são viados. Falei, Beto. Ouça a música. Vocês são viados. Escuta a música. Ah, não quer nem ouvir. Na hora que tocou três músicas, o Beto se tornou... Quer nem ouvir? É, 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 é tudo ruim, tudo viado. Fala assim. O Beto, assim, resumindo, ele se tornou o beatomaníaco mais fervoroso da história. Na hora que ele ouviu Os Reis do E.E. a rádio da Snyder, quando eu levei o disco para ele ouvir, ele teve o primeiro repúgio à capa, que ele chamou Os Cabeludos de viado. Aí eu falei o quê? Ele escuta primeiro. Aí ele escutou, ele falou assim, eu não quero saber de Deus a vida, eu quero só saber desses caras. Aí fomos para o cinema. E tratou de deixar o cabelo crescer. Eu fiz também. Aí todo mundo deixou o cabelo crescer, eu tive que convencer minha mãe... Conversei minha mãe a deixar o cabelo crescer também, não era coisa muito fácil, não. Lá era Príncipe Danilo bem cortadinho. Príncipe Danilo ou meia cabeleira. Meia cabeleira. Cuia, né? Cortada. Mas aí o Beto virou um beatomaníaco e eu também já estava totalmente beatomaníaco. E é nesse momento que tem o encontro dos velhos do Clube da Escrânia com os novos. E foi numa série macarronada de um domingo na casa dos Borges, né? Quem que conta essa história? Rolou, ele conta melhor. Não, aí eu, Marcinho e o Fernando Branche numa macarronada que teve lá em casa que rolavam vários saraus de música lá em casa, comida, bebida, música. Na noite mesmo estava cheia de gente. Cheia de gente. E eu tocando um piano ali... Quando o Milton chegou, né? Não, o Milton já estava lá. Aí eu estou tocando um piano e compondo uma música no meio da balbuja, da confusão, eu estava muito concentrado no que eu estava fazendo. E aí eu estou tocando ali o piano, não sei o quê, daqui a pouco eu vi que não tinha silêncio. Passou o Marcinho e o Fernando Branche perto de mim, eu falei, gente, eu estou compondo uma música que eu queria que vocês escutassem. Quem sabe não acontece alguma história com essa música. Aí eles falam, mostra aí. aí eu mostrei aí eles fizeram, eu mostrei a música inteira, que é o Paralene e o MacArthur, e eu mostrei a música inteira, e aí o Marcinho e o Bituca, o Marcinho e o Fernando se trancaram num quarto, fizeram a letra rapidamente. Enquanto a macarronada estava sendo feita, eles fizeram a letra que ficou pronta antes da macarronada. Dez minutos. fizeram a letra rapidamente e aí o Bituca passou assim, na hora que ele ouviu aquilo, música pronta, letra pronta, vou gravar. Vou gravar, está linda essa música, está muito, parabéns. Por que vocês não sabem do que o Ocidental? Pois é, mas na verdade você esqueceu de um detalhe muito importante, porque o Lô estava tocando o piano e ele é que deu o tema da música. O Fernando tinha essa mania, eu não, eu saio escrevendo o que me dá na cabeça, mas o Fernando tinha todos aqueles furoridos, aqueles critérios, o que você estava pensando ao compor, o que você acha que eu deveria dizer nessa letra? O Fernando é todo assim, é todo gentleman. Aí o Lô falou, eu nunca, jamais perguntaria, mas o Fernando perguntou para o Lô, o Lô falou. Não, eu estava aqui pensando o seguinte, está essa farra aqui em casa cheia de músicos, todos os nossos amigos, eu aqui no piano tocando, Bituca lá na cozinha fazendo macarronada com a Leise, mamãe, e nós aqui no piano, essa farra aqui, e eu fiz essa música pensando nos Beatles e eles jamais vão saber que nós estávamos fazendo essa farra toda aqui por causa deles. Porque vocês não sabem do Lixo Ocidental. ele deu o tema, ele deu o tema, aí o Fernando falou, não, o tema é esse, vamos falar por que os Beatles não estão aqui nos ouvindo. E aí nós ficamos aquele negócio que vocês não sabem do Lixo Ocidental, mas eu sou cowboy, e foi aí que começou a parceria, que gerou o disco chamado Clube da Esquina, a sua parceria com o Milton? É, foi anteriormente. Vocês já estavam juntos, No disco que antecede o Clube da Esquina de 72, o Bituca fez aquele disco Milton, que ele gravou o Paralene McCartney e uma outra música minha e a nossa primeira parceria que foi o Clube da Esquina que o pessoal chamou de Clube da Esquina 1, mas é o Clube da Esquina 0, ela não tem nome, ela não tem nome. Noite chegou outra vez, de novo na Esquina. Ele gravou essas três músicas. Aí um belo dia chegou o Bituca lá em casa, ele já tinha feito travessia, já era um artista de renome nacional, já tinha projeção. Aí chegou o Bituca, eu falei, pô, o Bituca fez sucesso com o Lander McCartney, deu super certo no disco dele. Aí eu falei, o Bituca vai me pedir mais uma música para o próximo disco. Aí qual não foi a minha surpresa que ele chegou para mim e disse assim, cara, eu falei, alguma música você está querendo que eu faça para o próximo disco? e você disse, não, o cara é fazer um disco junto com você, dividir um disco junto com você, porque a gente pode botar o nome de Clube da Esquina para homenagear a esquina que você fica sentado com seus amigos do Acuna e Violão, que não era o Beto Guedes, Flávio Venturini, Tony Horta, igual todo mundo pensa que é, eram os meus amigos do futebol, meus amigos de bairro, eram os amigos do quarteirão ali da rua que eu morava. Dubai de Santa Tereza, Dubai de Santa Tereza, Paraisópolis com Rua Divinópolis. Paraisópolis com Rua Divinópolis, que o Marcinho, no livro dele, falou que é o cruzamento do Paraíso com o Divino. É, do Paraíso com o Divino. E aí eu achei que ele ia me pedir uma música para o próximo disco dele e ele me chamou, e eu era muito jovem, eu tinha 18 anos, ele tinha 28, eu tinha 18. Eu falei, cara, eu tenho que pedir duas autorizações, eu tenho que pedir a minha mãe, ver se ela deixa eu ir para o Rio, para morar no Rio com você, compor todas as outras músicas para o Clube da Esquina, para esse álbum, e eu tenho que convencer o exército brasileiro, porque eu estava na idade de se ver exército. O exército foi mais difícil. Pô, o General Mourão não deu uma... Não, eu fui meio hostilizado no exército, assim... Cabeludo aqui. Eu não cometi esse deslize de chegar no exército cabeludo, do que eu sabia que eu ia me foder todo. Eu já cortei o cabelo antes. Eu já cortei o cabelo antes. Já cheguei lá, meio cabelinho de soldado. Que a mamãe gostava, o príncipe Danilo ali. Mas, no exército, eu fui hostilizado pelo capitão. Eu era um jovem apolíneo, forte, eu tinha todos os requisitos para servir o exército. E só que eu pedi dispensa ao exército, eu tive que contar para ele a história. Eu falei, não, eu sou amigo do Milton Nascimento, que fez Travessia, eu sou amigo do Milton Nascimento, e ele me convidou para fazer um disco com ele, e isso é uma oportunidade que eu não posso perder na minha vida. Eu tenho que fazer isso. ao capitão do exército, me chamou, ele fez um certo terrorismo comigo, que era muito comum naquela época, e aí ele disse para mim assim, você não vai servir ao exército não é porque você vai gravar um disco com o Meus do Nascimento, não é porque você tem uma carreira para seguir, você não vai servir ao exército porque o exército não quer gente da sua espécie aqui dentro. Não serve para a nossa banda de música. Vocês não gostam da gente, nós não gostamos de vocês, vocês são os comunistas de merda, vocês são os revolucionários de bosta, vocês... Põe-se aqui para fora, eu fui expulso do exército. Eu não serviu o exército, eu fui expulso do exército. E aí eu fui para o Rio, e saí lá morrendo de medo. Câncer me jogou em uma sala e me deixou em uma sala... Mofando lá um pouco. Mofando lá um pouco, fazendo um certo terrorismo mesmo, psicológico. Isso é 69, não é? 70. 70. Você imagina? Logo depois do AI-5, depois da junta militar, assumindo o Médici. Vê que loucura. Agora, a minha história com o exército é mais engraçada ainda, pelo seguinte, eu fiz 18 anos e ignorei. Não me apresentei, não. E aí? Até hoje não apresentei. Não conta, não, que eu vou vir atrás de você, rapaz. Até hoje eu estou me esperando lá. Estou me esperando. É verdade, eu não fui, simplesmente... E não precisou do certificado de reservista? Porra nenhuma. Quer dizer, eu precisei N vezes, mas eu dei um jeito. Não tenho certificado de reservista. Eu não sei nem como é a cara de um certificado de reservista. Eu não tenho documento nenhum. Eu fui lá, os caras falaram assim, entra para essa turma de cá. Eu cheguei, tinha que me apresentar, não sei o quê. Aí os caras falaram assim, tinha que voltar no outro dia. Uma coisa assim, você fica, você fica, você volta aqui amanhã, em tantas horas. Falei, então, espera sentado. Nunca mais voltei, eu não tenho certificado de reservista. Não sei nem para o que serve. Pois é. Bom, nesse momento, você foi para o Rio, veio para o Rio, você ficou em BH o tempo todo. Eu fiquei em BH. E o Wagner já estava aqui. Eu já estava no Rio, então eu tive com uma história também de exército. Ah, é? Então, conta. Eu tinha que servir em Três Corações. Tiro de guerra. Tiro de guerra. Aí eu fugi, eu fugi e vim para o Rio. Eu fui trabalhar, depois de um tempo no Rio, eu fui trabalhar no drink, que era a boate do Calbi Peixoto. E o Calbi, tinha um senhor lá que namorava uma amiga do Calbi, o senhor era general, frequentava o drink. Aí o Calbi falou, você tem que ajudar esse moço aqui, porque ele está convidado para uma viagem para a Europa e não pode ir porque não tem certificado de reservista. Aí o cara falou comigo, deixa comigo, vai lá em casa. O que o general falou? Ele arranjou um sargento para ficar comigo lá no centro do Rio. Aí o que ele queria? Ele queria que eu namorasse a namorada dele para ele ficar olhando. O que? O general? O general. Olha que general. Aí dei uma namorada e ganhei o meu título de eleitor reservista de terceira categoria, mas está bom. Posso viajar. Terceira categoria foi a classificação amorosa que ele te deu. Você pelo menos obteve o seu. Eu simplesmente não tenho esse documento na minha vida. Eu nunca tive. A primeira vez que eu escuto uma história dessa... Eu não tenho certificado de reservista. Eu não sei nem como é que é um certificado de reservista. Eu nunca queira saber. Não, mas eu nunca soube. Ô, Wagner, e você tinha vindo para o Rio e aí tem essa junção, você veio para cá e foi nessa época que rolou o som imaginário? Não, nem depois. Foi bem depois. Mas aqui tinha uma turma que veio, Ronaldo Bastos, que é Niterói, Niterói S. Niterói S. Teve um ajuntamento ali, porque tinha um pessoal que tocava comigo na noite, por exemplo, o Novelli. Ficou muito amigo do Bituca. Mas isso foi antes. O Novelli está aqui? Grande Novelli. Palmas para o Novelli. Ó, Novelli, Novelli. Podia vir para... Ô, Novelli. É que aqui é difícil ver, o Novelli. Tem um sol na cara aqui que é danado. Aí. Aí. Eu queria só pedir o Novelli para ficar de pé e para as pessoas saberem que é o Novelli. Aí. palmas para o Novelli de novo aí. Ô, Novelli, eu me lembro de você num caso muito engraçado. O Novelli chegou uma vez para mim e falou assim. Ó, o negócio é o seguinte. Ele chama-se de Jair de Barros e Silva. Ele falou, é muito bom para mim pelo seguinte, enquanto o Novelli estiver cansado, eu ataco lá o velho Barros. Se o Barros não der certo, eu sou o Silva. Tudo nome de contrabaixista, né? E se der certo do Silva, eu sou o de Jair. Pronto, passou. Jair Barros e Silva, grande Novelli. Mas aí a gente tocava, eu e o Novelli a gente tocava na noite do Rio de Janeiro, em 67, 65. E aí... Onde era? Beco das Garrafas? Beco das Garrafas, já puteiro, né? Mas Beco das Garrafas, nas boates, sachas, drink, e várias outras. E ali formamos uma turma mesmo. Quando o Bituca chegou, com o negócio de travessia, ele foi cantar com o grupo do Paulo Moura, entendeu? E aí o Novelli tocava, e ficaram muito amigos, ficaram amigos, e eu sou amigo do Novelli até hoje. E aí depois o pessoal vem chegando. Então nós pensamos assim, vamos fazer um ponto seguro para quem for chegando de Minas, ter onde... Aí veio o Tavito, né? O Tavito também. O Tavito também era daquela... O Nivaldo, o Nivaldo. O Nivaldo já estava ali também. Tony Orton. Na Xavier da Silveira, né? Na Xavier da Silveira que vocês moravam, né? Uma época assim. Aí eu me lembro dessa época que foi morar o C, o Bituca e o Nivaldo Ornelas. Na Xavier. Mas tem que lembrar, muita coisa. Mas o pessoal vem chegando. O Zé Rodrigues também, Lô, Toninho, o Márcio já era amigo do Bituca de muito tempo. E aí... O Zé Rodrigues também, não? O Zé Rodrigues era da primeira formação do Sonho Imaginário. É. Que era... Robertinho Silva. Eu, Robertinho, Luiz Alves, o Fredera e o... E o... Acabou de ver o Rodrigues. O Zé Rodrigues. O Zé Rodrigues. E na gravação do Paulo Helena MacArthur, na primeira, tem o Zé Rodrigues. Ah, é? É porque era com o Sonho Imaginário. Era com o Sonho Imaginário. Eu só lembro disso, ele falando umas coisas. Ele chama um táxi. Nessa música, ele chama um táxi. Se vocês pensaram a atenção, está lá o negócio. Padam, 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 padam. Táxi! Aí ele fala... Ele fala isso. Táxi! O Zé Rodrigues. E tem umas coisas que as pessoas não... Eu fui saber muito depois, né? Porque aí juntou essa turma, que já não era só mineiro nascido em Minas, era gente de todo canto, né? Pernambucana. Pernambucana. O Nelson já não estava nesse texto. Tinha outro pernambucano também na nossa trupe. Na Nava Asconcelos. Na Nava Asconcelos que ia. Carfi, fotógrafo, né? Que fez as nossas capas todas. Então, Pernambuco estava muito presente, né? Na nossa história. É, você juntava esse povo todo aqui. E um dia eu fui saber que é uma música que eu adorava, que é Cruzada, né? Que eu não sabia por que era aquela cruzada, né? É... O Tavinho Moura? O Tavinho Moura. O Tavinho Moura. O Tavinho Moura. O Tavinho Moura por essas ruas... É esse épico maravilhoso. É, maravilhoso isso, né? É Tavinho com o Fernando, né? Não, eu e o Tavinho. Você e o Tavinho? É, eu e o Tavinho. Só os dois? Só nós dois. Bom, então, você que fez a letra, você pode contar melhor que eu. Eu não entendi o que era Cruzada. Na verdade... Era Cruzada São Sebastião? Era Cruzada São Sebastião, que ficava ali no Jardim de Alá. E a Cruzada São Sebastião era aquele favelão vertical, que o povo tinha sido removido do morro lá perto, não sei, tinham mudado todo mundo lá para o... E fomos eu e o Tavinho... Parece que foi uma ideia ali de do Under Câmara, que era o responsável. Fomos eu, o Tavinho e o Silvio Henrique. Era um domingo que a gente estava lá em casa, e aí nós resolvemos fumar maconha. Vocês foram comprar maconha? Nós fomos comprar maconha na Cruzada São Sebastião. Aí eu dei o dinheiro para o menino lá. Poupa, feitou só, ele deu o dinheiro para o menino. Ele sumiu. Eu nunca mais vi a cara do menino, e muito menos a maconha. Aí eu fui lá reclamar com o chefe dele. Eu falei, não vou levar banho do menino de 12 anos de idade. Aí eu cheguei lá, vem cá, você que é o dono da boca. Ele está desmoralizando a sua boca. Levou o meu dinheiro, o cara falou, não, está tranquilo, leva aqui uma doleta aqui, tirou uma doleta assim, me deu, entende? Confiando que eu já tinha levado o dinheiro. Aí nós chegamos em casa para abrir a doleta, que ele falou, capim de colchão. Aí nós fizemos uma música. Cruzada, virou aquele épico. Pois é, mas você jamais imagina, você parece comigo, o senhor te acompanha. O que tem a ver isso com essa história? Mas a arte, essa coisa é genial. Pois é. São os bastidores, para provocar um pouco, o Wagner, e o Wagner, que já vinha de só imaginário e tudo, e fez vários arranjos, vários arranjos, para Clube da Esquina e para várias músicas. Eu fiz vários arranjos. A maioria, na verdade. E aí, a maioria, praticamente. O Pedro Lua, alguns também. O Wagner fez a maioria dos arranjos das nossas músicas, as orquestras. Eu já sugeri aqui que a gente volte a ouvir as músicas do Clube da Esquina. E não só os discos Clube da Esquina 1 e 2, mas dessa pleia de toda. Mas o Wagner tem uma outra vertente que corre por fora do Clube da Esquina, que são as trilhas sonoras. A mais emocionante delas, para mim, me fez chorar no cinema, é para o filme do Silvio Tendler, o Jango, que é a Coração de Estudante. Aquilo era música para o filme. E o Milton botou a letra. Não, o Bituca. É, o Bituca botou a letra. Botou a letra. Nós fomos um dia no cinema para ver esse filme. Aí, quando chegou nessa música... A música não tinha letra? Não, não tinha. Foi feita instrumental. Filha sonora. Instrumental para o filme. Ele me cutucou daquele jeito dele, assim, quero botar a letra, quero botar a letra. Aí está, procuramos na cassete, veio, ele levou e fez a letra. Inclusive, fez de outra música também, que é bonita, mas agora esqueci, Caso de Amor. E esse Coração de Estudante chamava Tema de Jango. Esse Coração de Estudante, o Coração de Estudante é uma florzinha. A respeito da faceta do Milton como letrista, um amigo nosso escreveu um livro sobre as canções do Milton, as letras do Milton. O Milton tem mais de 90 letras gravadas. Eu não sabia que ele tinha tantas. Aí esse rapaz, eu acho que o Tavinho Bretas, ele fez esse levantamento. São 90 letras que o cara já escreveu. Então, ele era um belo letrista também. Mas aí, eu lembrando disso, é gozado, que é o Coração de Estudante, que era só o instrumental para o filme do Silvio Temer, o filme do Jango, que rolou esse filme ali, começo dos anos 80, sob o domínio do general Figueiredo, aquele que gostava mais de cheiro de cavalo do que de cheiro de gente. Ele falava, não é? Foi nessa época que esse filme, já nos estertores da ditadura, esse filme contava, o Silvio contava em documentário a história do Jango. Agora, essa música dava uma força a esse filme tão extraordinário que qualquer um que estivesse ligado, sintonizado no país, era difícil você não chorar. Era impressionante. E falava desse abandono do Jango no exílio e da morte dele, só depois de morto, a permissão da ditadura militar para ele ser sepultado na terra natal, que era São Borja, terra também de Getúlio Vargas. e depois acontece essa coisa, o Milton põe a letra, que é o coração do estudante é uma flor, uma florzinha que os estudantes, os estudantes de ouro preto das repúblicas gostavam de mexer, plantar e tal, e falavam dessa flor frágil, que você tem que cuidar dela e tal. E, logo depois, a ditadura acaba com a escolha pelo Colégio Eleitoral de Tancredo Neves. E, logo depois, morre o Tancredo. E a coisa mais curiosa é que essa música ressuscitou com a morte do Tancredo e continuou tocando. impressionou muito, porque ficava na cabeça da gente. Vocês devem lembrar mais da música do coração do estudante em relação ao Tancredo do que do próprio filme. Quem não viu, lembra do Tancredo. E eu contava para ele que eu tenho um sobrinho em Belo Horizonte que devia estar com uns 3, 4 anos na época. Eu vi um tanto essa música na televisão, na hora que ele levava o Tancredo, o caixão entrava no avião, ia para Brasília, depois ia para Belo Horizonte, depois ia para São João Del Rey, aquela coisa, e sempre tocando a música do Wagner. Tem um amigo meu que falou que faltou levar o caixão para Salvador que é virar trilha elétrica. Virar trilha elétrica. Mas eu me lembro que eu estava em um sítio com esse meu sobrinho que tinha uns 3 para 4 anos e eu botei no toca-fita do carro coração de estudante. Ele estava tão cheio disso na cabeça que a hora que eu botei a música começou a tocar, ele olhou para o céu, passou um avião e falou adeus, Isoleta Neves. É a coisa que marca. Mas, além de Jango, você teve um monte de filme que você fez. Tem uns 30 longas e uns 10 curtas por aí. E mais trilhas. Os Inocentes. Dona Beja, por exemplo. Dona Beja. A Ostre e o Vento. Walter Lima Juna. Ostre e o Vento. Que tem uma música do Chico. Tem o Chico Rei. Chico Rei do Walter Lima Juna também. Tem vários. Então, eu recomendo que via internet se a gente passeia por esses filmes. Era de Belo Horizonte também, o Walter? É, ué. Ele morava no Augusto de Lima, quase do lado do Maleta. É, né? Ele morava ali. Do lado do Maleta, como se todo mundo aqui conhecesse Belo Horizonte. Ali. Ali. Maleta é uma marca forte para nós. Maleta. Maleta é onde tinha uma boate de berimbau. Berimbau. Domingo, os pais levavam os filhos para subir na escada rolante. É, muito jeca esse mineiro, pelo amor de Deus. Nós é jeca, mas é joia. Nós é jeca, mas é joia. Agora, imagina nós passear de... O que você vai fazer? Eu vou passear um pouco de escada rolante. É. Aí eu subia, descia, depois eu subia ao contrário. Subia, é. A escada que desce, você subia, trombava em todo mundo. É, ela ficava brincando de escada rolante. E a minha avó dizia assim, vocês são doidos de andar naquela escada que você anda. Você entra nela, não tem que subir, e ela vai sozinha. Eu não entro naquilo, não. E nunca andou, até morreu. Nunca andou naquilo, não. Pá, volta, a escada que anda, o chão que anda, imagina. O chão que anda. São esses fragmentos que eu acho que... que a gente queria falar aqui. Eu queria lembrar desses tempos. É, legal. E lembrar também, não podia vender aqui, eu tinha até pedido o Marcinho para trazer. Ele tem esse livro, tem um aqui, pelo menos, para mostrar. Eu tenho aqui para mostrar. Esse livro é sensacional. É a propaganda que eu faço, minha irmã. Porque esse livro junta um pouco desse papo aqui, esses causos. Esse livro aqui é o livro que eu escrevi em 96. Os sonhos não envelhecem, memórias do Clube da Esquina. Histórias do Clube da Esquina. É, Histórias do Clube da Esquina do Márcio, que conta esse negócio todo. Tem, inclusive, alguma dessas fotos que estavam ali, elas estão no livro. Tem aí no livro também. Teve uma edição legal uma vez que saiu com um CD aqui. Com um CD, essa não tem mais, não. Mas, quantas histórias dessa música toda e desses rolos todos. Algumas delas contadas aqui. Foi, é. Nesse papo. Então, tem um livro aqui. Tem os filmes do... Os filmes, para a gente conhecer melhor as trilhas sonoras do Wagner. Em relação ao livro, é o seguinte... Não pode vender. Aqui não pode vender. Então, é o seguinte... Tem uma norma aqui, uma lei que não pode vender nada. Eu trouxe três. Um deles é da Dani, que já está... Ela não sabe disso, mas é dela, que eu trouxe para ela. E os outros dois eu trouxe para... Não sei como que eu vou fazer para o sorteio. Joga para o alto? Não. Não, aí não vai. Não, eu jogo para o alto, o povo da frente perde. Eu não sei como é que eu vou fazer. Eu quero... É, faz o quê? Ah, vamos fazer uma pergunta, então. Vocês fazem uma pergunta. Não sei se isso vai funcionar, não. Não? Não, porque tem pergunta que nem eu me vou saber responder. Então, está bom. É... Enquete, não é? Qual música do Clube da Esquina que alguém gosta mais aí? Eu falo... Ah, agora sim. Falo, eu aceito. Se falar a música minha, ganha um livro. Não tem livro para todo mundo. Quem acha que merece mais? Olha, esse livro dá para comprar pela internet também, que ele vai ver, você não vai achar. Chama-se Geração Editorial. E dá para comprar pela internet. Do meu amigo Luiz Fernando Imediato. Geração... E dá para comprar o quê? Pela internet. Pela internet. Deixo. Aí, falou. Pronto. Aí, ganhou. Pronto. Ganhou. Ganhou. Depois, você pega o autógrafo. Oi. Ah, então ganhou o outro. Ganhou o outro. Pronto. Vamos lá. Olha aí. Então, ele foi colega do meu pai. Meu pai? É, Salomão. Trabalhou com o senhor lá. Olha, você vê como é que esse mundo é pequeno. Então, está entregue. Está ótimo. Valeu. O Dani. Dani. Toma, esse é o seu. Como é que é o nome do seu pai? Enio Amaral. Enio Amaral. Foi colega de Salomão Borges, no Estado de Minas. Teve mais sorte do que ele. Ele já foi embora. Na época do Dígimo de Paiva também? Dígimo. Dígimo. O Dígimo foi meu chefe. Eu fui jornalista. Eu fui foca do Dígimo. Ele é que me ensinou a escrever. Meu pai e o Dígimo me ensinaram a escrever. Rua Goiás. Rua Goiás. Que bom, seu Enio. Que bom você estar aqui. Adorei te ver. Se meu pai estivesse vivo, eu ia correndo falar para ele. Encontrei com o Enio. Mas ele está vendo nós. Está vendo. E a gente está aqui. Eu vou usar que a gente conversa aqui. Ele fala assim, não, porque aí vocês foram lá para o Rio, não é? Lá para o Rio. É porque o Lou falou comigo, não, porque eu já morei lá no Rio, agora estou morando lá em Belo Horizonte. E você? Eu falei, eu continuo morando em Belo Horizonte. Mas onde é que você mora? Veio aqui, no São Corrado. Mas Belo Horizonte, para nós é tudo Belo Horizonte. É, faz parte da Grande Belo Horizonte. A Grande Belo Horizonte. É a praia de Belo Horizonte. Padre Eustáquio. É o bairro de Belo Horizonte também. É, Padre Eustáquio. O Belo Horizonte... Belo Horizonte está por toda parte, não é? E a gente se sente muito bem aqui, também, no Rio de Janeiro. Ô, seu Enio, mas eu adorei saber que você foi colega do meu pai. Olha que mundo pequeno, não é? Eu encontrei uma pessoa da geração do meu pai, que foi colega dele, trabalhou com ele. É demais. Seu Enio, o senhor me emocionou. Pois é, agora, só antes de terminar, eu queria, primeiro, saber se tem alguém que quer fazer alguma pergunta aí? Não é? Eu tenho uma pergunta sobre o cinema, como o cinema funcionou, o seu livro histórico, o seu livro histórico, o seu livro da caiaque, o seu livro... Ah, tá. Essa história é verdade. O negócio é o seguinte. O Bituque ensaiava lá em casa com o Wagner e o Marilton, meu irmão, não sei o quê, e eles faziam uns arranjos muito lindos, eu ficava doido para o Bituque compor música. O meu interesse era assim, eu era ativista do movimento estudantil, participava dos diretórios, armava greve, pichação de ônibus, não sei o quê. Comunista? Comunista, basicamente. Era comunista, basicamente. Era ou não? Sou. Mas quem não é? Aí, o que era? Cinema que você está falando. Ah, cinema! Tá. Aí é o seguinte. Encoraçado, pô, tem que ir. Júlio Serginho, eu ficava enchendo o saco do Bituque para ele compor, porque eu estava afim de fazer letra de música, e a gente queria fazer as músicas para os nossos filmes, porque a gente era super ligado em cinema, a gente participava do SEC, que era o Centro de Estudos Cinematográficos de Minas Gerais. E era um cineclube muito legal, que tinha, chamavam as pessoas, né? Glauber Rocha foi lá da palestra, Joaquim Pedro de Andrade, o povo do Cinema Novo, né? Frequentava lá, o Dib Luft, que era o irmão do Sérgio Ricardo, que era um grande fotógrafo do Cinema Nacional, que, inclusive, é o fotógrafo do Deus do Diabo na Terra do Sol. Ele frequentava o SEC também. Então, a gente era muito cinéfilo. E eu, doido, para o Bituque fazer músicas para os filmes que a gente viria a fazer, né? O interesse não era uma carreira musical, não sei o quê, nada disso. Era fazer música para os nossos filmes. E o Bituque, não, eu não quero compor, cara. Meu negócio é cantar, meu negócio é tocar contra baixo, não sei o quê. Ficava nessa história. Apesar de ele já ter composto umas músicas quando era jovem, etc., mas ele não considerava aquilo pronto. Falei, vamos compor, vamos compor, vamos compor. Ele falou, não, minhas experiências como compositor não deram certo. Não quero mexer com isso. E aí, até que um dia, eu levei ele para ver um filme, que foi no Cine A Kayaca. Levei ele para ver o... Ele fala que foi no Cine Jacques, no Cine Tupi. Eu tenho mais impressão que o Bituque está certo. Foi mais no Cine Tupi mesmo. Minha memória falha a respeito desse livro aí. Várias pessoas já vieram me desmentir. Não foi nada disso, não aconteceu assim. Pode devolver o livro. O Fernando Branche mesmo já me desmentiu. Eu falei, nada disso. Eu não fiz Paisagem da Janela, não foi desse jeito que eu... Bom, é ficção científica. Aqui em Minas, a versão é mais importante que o fato. O fato, exatamente. Imprima-se a lenda. Claro, imprima-se a lenda. Imprima-se. Aí nós fomos ver esse filme. E o Bituque ficou tão apaixonado com o filme que ele não quis sair do cinema. Vamos ver mais uma sessão. Aí eu assisti uma segunda sessão. Aí ele falou, não, agora a gente tem que ver aquele detalhe daquela música do Jorge Del Rey, que não sei o quê. Ficamos para a terceira sessão. Tudo no mesmo dia, sem sair dentro do cinema. Seis horas do mesmo filme, você imagina. Oito horas. Porque nós assistimos todas as sessões do dia. Duas às quatro, quatro às seis, seis às oito, oito às dez. Quando foi a última sessão, que terminava meia-noite, nós fomos obrigados a ir embora. Aí o Bituque, assim, todo animadão, vamos lá para a sua casa. Falei, fazer o quê lá em casa? Vai para a sua pensão dormir. Nós vamos para a sua casa compor. Eu falei, como? Nós vamos compor agora. Aí já ficou furioso. Vamos compor agora. Pega um lápis e um papel. E fomos lá para casa. Fomos lá para casa e passamos o resto da noite acordados, porque a gente já tinha aquele impacto daquele dia inteiro vendo o mesmo filme. Aí nós fizemos numa única... Aí, numa única noite, nós fizemos três músicas, as nossas três primeiras músicas. Nós fizemos Paz do Amor que Vem, Gira, Girou e Crença. Fizemos essa assim no tapa, saíram essas três primeiras músicas. Aí, no dia seguinte, nós éramos compositores. Foi assim. Por causa do cinema. Mais alguma por aí? É, já foi no Diário Sociais. Isso. Oi. Rua Goiás, senhor. Lembra, seu Enio? Rua Goiás. Rua Goiás, seu Enio. Estado de Minas, Rua Goiás, em frente do Cine Metrópole. Em frente do Cine Metrópole. Lembra do Cine Metrópole também? É, claro, não é? É verdade. Gente, nós vamos encerrando. Tem alguma pergunta? Eu tenho. Está ligado? Márcio, você pode falar sobre a letra de trem de doido? Não. Não posso mesmo. É porque é um trem de doido mesmo, sabe? O trem é tão doido que... O trem é tão doido que eu não faço nem ideia. Vera Cruz. É, Vera Cruz. Já é outra história. Vera Cruz era uma história que eu e o Bituca cultivávamos, em termos de fazer música para virar filme. Então, Vera Cruz era um título que tinha várias referências. Tinha referência, primeiro, cinematográfica, que era um filme do Bert Lancaster, um belo western chamado Vera Cruz, antológico. Eu e o Bituca eram apaixonados com o filme. Nós vimos esse filme 500 vezes. Tinha a história também do Brasil, um dos primeiros nomes do Brasil, Terra de Santa Cruz, Terra de Vera Cruz, não sei o quê. Então, o Brasil, numa época, foi conhecido como Terra de Vera Cruz também. Então, era o Brasil. Vera, que é o nome de mulher, né? Veracruz. E tinha o Vera Cruz, que era o trem... Que vinha para o Rio de Janeiro. Que vinha para o Rio de Janeiro, que eu e o Bituca... A gente viajava até quase estar caindo de sono. Trem de prata. A gente ficava naquele espaço, assim, entre um vagão e outro, que tem uma portinha, e a gente ficava ali só escutando. E o Bituca escutando a polirritmia dos trilhos, né? E só pensando, tendo ideia. Pataca-tacatucudum, 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 pataca-tacatucudum. Não, porque o trem vai andando, vai mudando os ritmos. Muito bom, né? E o Bituca é encantado com a polirritmia, encantado com a polirritmia. Pô, nós temos que fazer uma música sobre isso, sobre o trem. Porque não era o barulho de trem, não, né? Mas nós temos que fazer uma música sobre a... A polirritmia. A polirritmia do trem. Então, juntou o trem, o filme, o Brasil e uma mulher, teoricamente, fictícia, não é uma mulher, que seria a depositária desse amor todo da gente. E aí nós resolvemos fazer uma letra... O Bituca fez uma música... Bom, vou cantar. Não se preocupe. Aí o Bituca fez uma música, falou assim, olha, essa música é a Vera Cruz, eu fiz para esse tema nosso. Aí, com esse negócio de quatro temas, para fundir um, eu comecei a fundir minha própria cúpica. Eu escrevi uma caderneta inteira, só com letras possíveis do Vera Cruz, e não acertava. Eu mesmo não achava que nenhuma estava pronta ainda. Mas já tinha umas dez ou quinze letras diferentes escritas na caderneta. Falei, e o Bituca enlouquecendo, né? Falei, bicho, mas qual dessas que é a letra? Qual dessas? Falei, não sei, Bituca. Até agora eu não sei. Aí o Bituca, dessa caderneta aqui, pum, tomou a caderneta da minha mão, pegou um trem e foi para o Rio de Janeiro. Aí entregou a caderneta para o Ronaldo, e falou, olha, vamos destrinchar esse caderno assim aqui, porque ele não está conseguindo, não. Aí eles destrincharam lá e apareceram. Me apresentaram uma proto-Vera Cruz, que era quase que exatamente como ela é agora, tudo tirado de dentro do meu caderno, entende? Aí eles facilitaram o jogo para mim. Eu falei, não, agora pode me devolver a caderneta, que eu termino. Aí eles me devolveram a caderneta, e a estrutura já tinha sido mais ou menos delineada por ele e pelo Ronaldo. E aí eu completei a música. E ele desgravou, não é? E ele desgravou. Então tem uma grande participação de Ronaldo Bastos nessa letra, coisa que ninguém sabe, mas eu faço questão de contar. Dubas. Do Dubas. E aí, inclusive, essa foi a primeira. A gente tinha uma instituição também, chamada Socorros Costa. Uma instituição... Era eu, Murilo... Murilo Antunes, que é de Pedra Azul. De Pedra Azul. Letrista também, poeta dos melhores. Então a gente tinha essa instituição chamada Socorros Costa. Isso foi um dia que... Como é que chamava? Socorros Costa. O Ronaldo... Socorros Costa. O Ronaldo e o Murilo chegando em Belo Horizonte, no carrinho, no fusca dele. Porque Socorro Costa é... Só para explicar. Não, eu vou explicar. A explicação é essa. Socorros Costa é uma companhia de guincho que tem em Belo Horizonte. Guincho de carro. Guincho de carro. Não, é Socorros Costa. E aí o Ronaldo passou lá, falou assim, estava lá escrito Socorros Costa. Aí o Ronaldo falou, isso aí somos nós, cara. Como nós? É um que pega lá, quando o cara está empacado, vai lá, manda o guincho e tira o cara do lugar. Aí essa instituição nossa passou a se chamar Socorros Costa. Amor de índio tem Socorros Costa. Tem alguns versos meus dentro da letra. Algumas músicas minhas têm versos do Ronaldo dentro da letra. O Murilo tem versos... Eu tenho versos dentro das letras do Murilo, porque são versos que não caracterizam uma parceria, mas aquela... Um Socorros Costa, uma ajuda. O cara escreve a letra inteira, deixa dois buraquinhos lá, e fala, esses buraquinhos eu não consegui. Aí o cara chega lá... Socorros Costa vai lá e... Aí o Socorros Costa, então, é uma forma de a gente contribuir um com a criação do outro, sem envolver direito autoral. Porque não é a autoria do Ronaldo. A autoria do Veracruz é minha, mas tem o Socorros Costa do Ronaldo. E assim por diante. Mas fica, então, a sugestão para que a gente ouça os discos, compre o livro, veja os filmes, vamos aos shows. Vai ter show de Márcio, de Lô com Bituca, agora no fim do ano, no São Paulo, Rio e BH. Tem quatro pianos. Quatro pianos do Wagner Tiso. Quatro pianos. Agora, Wagner, vai ser... Hein? 22 de novembro. Quais são os quatro pianos? A Turmoreira Lima, Hamilton Godoy, Cliff Corman e eu. É isso aí. Eu agradeço ao Mazola ter permitido ou me convidado para ficar aqui. Grande Mazola. Dessas feras. Muito obrigado, Mazola. Eu queria pedir uma palavrinha. Essa história nossa aqui, dessa aula que vocês deram, eu acho que partiu tudo de uma conversa do Chico. O Chico me deu o seu livro, através da filha dele. Eu devorei... A Beatriz que trouxe o... É, eu devorei. E eu queria que você fizesse realmente uma propaganda do livro, porque é muito bonito, tem histórias incríveis. E queria também falar uma coisa importante. O Vagão, como eu chamo, não é? Conheço o Vagão há muito tempo, desde 1982, quando o Bituca me chamou para produzir os discos dele. E a gente ficou até 1991 fazendo grandes maluquices. E eu posso garantir que o Vagão, dentro dessa história toda aí, é um personagem e é uma pessoa muito importante em toda a história musical do Bituca e do Clube de Esquina. Bituca, merece muito por você. Marcio, o teu livro é incrível. Muito obrigado. Tem que comprar o livro dele, gente, que é incrível. Olha lá, ouçam o conselho dele. Chico, muito obrigado. Lô, você não lembrou, mas em 1982 eu fiz o seu disco. Esse disco que você está ali, nós fizemos, o Bituca te levou lá para a Areola. Areola, foi. Legal. Prazer estar com você aqui, Mazola. Obrigado a todos. Obrigado.